Flávio Bolsonaro, Flavinho, você não cansa de tentar fazer a gente de trouxa não, meu filho? Então quer dizer que as seis milhas, os seis milhões de reais usados para comprar aquela brega na babesca mansão em Brasília, veio da sua atividade como advogado? Advogado? Flávio Bolsonaro, meteu essa? Fala aí rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, quarta-feira, dia 1º de junho de 2022, sim! Sim, acabou o maio, começou o junho, junho, o mês daquelas festas que tem aquelas comidas maravilhosas em homenagem aos queridos santos católicos, como eu gosto de festa junina, comida boa! Mas o assunto hoje é menos apetitoso, mas antes de entrar no assunto de hoje, 1º de junho de 2022, eu começo pedindo para que você inscreva-se aqui no canal, meu filho! Minha filha, sininho na Vita, ative as notificações para que o YouTube lhe avise quando eu pinta vídeo novo por aqui, e pinta muito vídeo novo por aqui! Quer fortalecer? Quer estimular? Quer dar sustentabilidade econômica e financeira para o canal aqui? Muito obrigado a todas e todos que já são sócios do Clube de Membros! A partir de três, três míseros, módicos, ridículos, patéticos reaisinhos, cara, muito menos que uma latinha de cerveja por mês, você me ajuda a manter esse trampo funcionando aqui no YouTube! Vai lá, associe-se ao Clube de Membros! E hoje à noite, hoje, quarta-feira, dia 1º de junho, às 9 da noite, tem live só para membros do canal! Então não vacile, já faça agora a sua associação ao Clube de Membros e se transforme naquele clube que é o mais astral de todo o YouTube! Hoje à noite tem live só para mim, você manda a sua pergunta e eu respondo simples, direto, franco, objetivo, assim! Beleza? Bora lá que temos repercussões cada vez mais imbricadas deste caso envolvendo o Flávio Bolsonaro! Não é segredo para ninguém do mundo político em Brasília que Flávio Bolsonaro é aquele mais pragmático, mais centrão dos filhos de Bolsonaro! Já aí, Renan, não entra nessa conta agora, estou falando dos três do primeiro casamento, Flávio, Carlos e Eduardo! Todo mundo compreende o Carlos como realmente alguém que falta uma dinâmica, uma fluidez de pensamento, talvez um parafusinho ali melhor apertado na sua capacidade de compreensão da realidade! Eduardo Bolsonaro compreende ele como um bom vivã, um surfista, daquele tipo de surfista do Havaí, tal qual o delegado Valdir já falou, que está mais preocupado com as grandes questões, com uma articulação internacional, ele seria mais bom vivã! Flávio Bolsonaro também é bom vivã na perspectiva das pessoas que conhecem a fauna, característica que habita Brasília! Só que um bom vivã padrão, playboy master, ele gosta das boas coisas da vida, não como Flávio Bolsonaro, não como Eduardo Bolsonaro, mas daquela mansão no bairro especial, num bairro litizado de Brasília, é disso que Flávio Bolsonaro gosta! E você se recorda, se não se recorda, tem aqui um vídeo que eu gravei no dia 2 de março do ano passado, 2021, um ano e três meses atrás, quando esse escândalo veio à tona, porque no final de janeiro de 2021, Flávio Bolsonaro comprou uma mansão de 6 milhões de reais! Em 2018, durante a campanha, você sabe, todo candidato, ele é obrigado por lei a fornecer à justiça eleitoral o seu patrimônio! Flávio Bolsonaro tinha menos de 2 milhões de reais de patrimônio no final de 2018. No final de janeiro de 2021, ele me dá conta, veja você, de comprar uma mansão de quase 6 milhões de reais, sendo que pegou um generoso financiamento do branco de Brasília, do BRB, de mais de 3 milhões de reais. Detalhe, Flávio Bolsonaro, como senador, tem uma renda de 25 mil reais líquidos, isso não é compatível com financiamento nesse valor. Ele alegou que usou uma parcela da grana naquele momento, porque agora muda, é por isso que eu gravo o vídeo hoje. Naquele momento, no ano passado, em março de 2021, ele alegou que usou uma grana daquela lojinha, da fantástica lojinha de chocolate, que vende um absurdo em dinheiro vivo, lá na Copenhague, se você se recorda, lá no shopping da Barra da Tijuca. A esposa de Flávio Bolsonaro, eles são casados em regime parcial de comunhão de bens, ela é odontóloga, mas a renda declarada também não é condizente com esse valor todo. E a investigação andou. E aí a Folha de São Paulo, hoje, teve acesso à defesa de Flávio Bolsonaro nesse caso. Flávio Bolsonaro, ele é advogado, tem uma B, com possibilidade de atuação nas seccionais do Rio de Janeiro e de Brasília. Ele falou que uma parcela da renda usada para comprar a mansão e quitar o financiamento do banco, do Banco de Brasília, vem da advocacia. Não é vetado ao advogado, no exercício de um mandato, exercer a advocacia. O Estatuto do OAB permite isso, com algumas limitações. Não pode atuar contra o Estado, tem algumas limitações ali que são colocadas e tudo mais. Ou seja, no aspecto legal seria possível. Só que a reportagem da Folha de São Paulo fez muito bem o seu trabalho. Pesquisou, nos tribunais superiores, sabe quantas causas tem o registro de OAB de Flávio Bolsonaro? A assinatura do advogado, do doutor Flávio Bolsonaro? Zero. Nenhuma ação nos tribunais superiores. Não foi encontrada. Atividade advocatícia de Jair Bolsonaro nessas duas unidades da federação, onde ele tem registro profissional para atuar. Ou seja, é uma advocacia que não passa pelos tribunais, ao menos os superiores. É uma tentativa, claro, de explicar uma renda que é muito difícil de explicar. Um salário de R$ 25 mil, um belíssimo salário para os padrões brasileiros, mas insuficiente para garantir uma casa de R$ 6 milhões, uma casa cuja parcela, o financiamento, consome quase a totalidade desses R$ 25 mil, mantendo o padrão de vida que ele mantém. Será que esse dinheiro poderia vir, sei lá, às vezes, quem sabe, talvez, do salário de assessores parlamentares? Não sei. Quem sabe? Talvez. E é impressionante como essa rapaziada gosta de dinheiro vivo, né? É imóvel no dinheiro vivo para cá, é imóvel no dinheiro vivo para lá, sempre mantendo a tradição de uma suposta honestidade, uma honrabilidade da família Bolsonaro. Convenhamos. Os filhos aprenderam muito bem com o pai como funciona o esquema de dinheiro público de gabinete, não é mesmo? Os quatro filhos de Bolsonaro, e agora eu coloco o Jair e o Renan na fita também, estão sendo investigados neste exato momento. Flávio Bolsonaro, maior escândalo de todos das rachadinhas, que pode vir a ter consequência na aquisição, na compra dessa mansão. Carlos Bolsonaro, também por rachadinha, e também pelos inquéritos antidemocráticos, os inquéritos da tentativa de golpe do gabinete de ódio, que lá que o Carlos Bolsonaro é o geniozinho ali por trás. Eduardo Bolsonaro, dois imóveis do Rio de Janeiro que pagou pay no dinheiro à vista. E, Dudu Baraninha, em vez de ficar lá na Bahia, igual fala o delegado Valdir, com aqueles hábitos salutares, naturais, foi comprar apartamento, imóvel, em cash, um dinheirão ao vivo, dinheiro vivo, dinheiro ao vivo é bom, dinheiro vivo. Jair e Renan, investigado por tráfico de influências dentro do Palácio Planalto, abrindo porta de ministérios para executivos, para empresários, que concederam favores ao 04, ao filho do presidente da República. Realmente é uma família investigada. Será uma família condenada? Será uma família punida? Será uma família penitenciária? Bom, sempre digo que não tenho nenhum talento, nem ambição para a mãe de Iná. Agora, o primeiro passo para ser condenado, o primeiro passo para ser... preso? Sim, é ser investigado. Vamos aguardar os próximos passos. As matérias completas estão aqui embaixo. A matéria lá de 2021, para você compreender, relembrar, assim como o vídeo que eu gravei em 2021, está aqui disponível também na descrição do vídeo. Acesse lá, eu vou colocar ele aqui também, em cima aqui, para que você assista esse vídeo, que eu gravei lá em 2021, para você relembrar essa história. E eu quero saber a sua opinião, por favor. Comentário na fita. Diga-me aqui o que você pensa disso. O que você acha dessa história toda, de Flavinho e Bolsonaro metendo essa. Eu advoguei. Só que ninguém acha as causas que ele advogou para virar um dinheiro completamente incompatível com o seu salário, com o seu lerite, com o seu contra-cheque. Por favor, opinião na fita. Chegou até aqui? Like! Deixe seu like esperto, seu like maroto, seu like que fortalece. E o algoritmo compreende e faz o vídeo chegar mais longe. Beleza? Deixe agora o seu like aqui. Muito obrigado pela confiança aqui no canal. Você, que ainda não é membro, clube de membros, por favor, seja membro para assistir a live de hoje. Hoje, às nove da noite, tem live aqui no canal só para membros. Exclusivamente para membros. Conto com você, membro do canal. Quer dar aquela fortalecida? Mande o seu valeu. Essa gorjetinha ajuda demais. Assim como estiver de boa aí, mande um pix, 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 pix. Cara, hoje eu peço perdão a todos que já mandaram, todos e todas que já mandaram um pix para mim. Hoje eu descobri como que olha no aplicativo do Banco do Brasil o recado que vocês mandam pelo pix. Eu não sabia ver. Analfabetismo meu em relação ao aplicativo. Eu vou descobrir hoje. E aí, agora eu vou começar a ler vocês. Recebi um pix ontem do meu xará. Pabllo também falou assim, foi mal, estou quebrado. Cara, qualquer ajuda vale. E eu sei que vem do coração. Quando vem do coração, está tudo certo. Muito obrigado a todos e todas que mandaram o pix. Eu não agradeci, sabe? Mas ontem eu vi lá, o Pabllo mandou uma graninha. Muito obrigado, meu velho. Final de semana tem live, mas eu falo depois. Sexta, sábado, vai ter live. Sexta, tira essa cansa da sala. Sábado, a morgue e costa. Mas eu falo depois. Hoje é quarta-feira. Amanhã e sexta eu reitero isso, beleza? O importante hoje é você se tornar membro para assistir a live de hoje às nove da noite. Maravilha? Rapaziada, ótima quarta-feira. E eu termino com um clássico. Quem me dera ter seis milhões para uma mansão. É nóis. É nóis.